Sabe pra que serve esse controle remoto aqui? Vou te mostrar, vou colocar aqui, ó. Pra abrir e fechar essa persiana se você quiser. Abriu assim. Olha que legal, comodidade, hein, Joel? Muito prático. Pode colocar em qualquer persiana, é isso? Qualquer das nossas persianas. Ah. Entre horizontais como verticais. Então só nas persianas, arte-visão. Arte-visão. Olha, eles têm mais de 130 cores pra você escolher. São vários modelos, horizontais, verticais, nacionais, importadas, certo? Também importadas. Estão no mercado há 12 anos, fazem manutenção e lavagem também, certo? Isso. Vou fechando aqui enquanto ele passa por ali. Olha que legal, mas achei muito 10 isso aqui, Joel. Agora, promoção, comprou agora, você recebe na sua casa antes do Natal, certo? Toda certeza. Vou começar mostrando aqui, ó. Todos os preços, já incluso a instalação. Instaladas. Tá legal. Essas persianas aqui são verticais, certo, Joel? Verticais, em tecido de juta e poliéster. Hum, dá um exemplo de preço. 16 reais o metro quadrado. 16 reais o metro quadrado instalado. Instalado. Instaladinho, certo? Isso. Legal. Agora, aqui você tem uma horizontal, tá? Essa aqui, 25 milímetros, várias cores também. E sai quanto o metro quadrado, Joel? 39,90 o metro quadrado. Hum. E essa persiana é importada, é americana. Ah, essa é americana, importada? É americana. 39,90 o metro quadrado. Colocada. Mais uma importada. Só que essa aqui é vertical, vem da França, é a linha Cannes, certo? Já com o bandou. Com o bandou. Tá legal, combinando na cor, se quiser, ou fazendo contraste, certo? Claro. Sabe quanto? Essa nós vamos fazer um exemplo de uma persiana de 1,90 por 1,60. Então, o exemplo da medida é 1,90 por 1,60. E quatro parcelinhas de 40 reais. Quatro de 40 reais. De segunda a sexta, nas 8h18, no sábado das 8h14, na Rua do Sacramento 304, no Rua de Ramos, com estacionamento amplo em frente à loja, essa rua fica ao lado... Da faculdade metodista. Fala o telefone, Joel. 455-5777. Persiana, as artes e visão. Vem. Confira.